Está precisando de alguém para fazer o seu modo história? Está precisando de alguém para fazer as suas masmorras? Está precisando de alguém para fazer sua lenda dos cavaleiros, enredo de encarnação? Todos esses modos PVE que a gente enfrenta vários personagens, hoje vai sair a checklist feita em live, para você ter alguma inspiração ou algum direcionamento para quais são os melhores personagens ou dos quais que você tem e gostaria de upar para fechar esse modo PVE. Reforço que esse modo PVE não está incluso 12 templos de rags, porque é um modo já voltado para chefe de legião, então os personagens são bem diferentes, as mecânicas e estratégias são bem diferentes, e nem o modo chefe de legião e masmorra de legião, que segue a mesma vibe de causar dano em boss, tá? Quem sabe futuramente eu possa fazer uma checklist dessa modalidade de causar dano em chefe. Então tirando esse modo PVE que nós temos aqui, vou apresentar para vocês em 4 categorias, Atacantes, Suporte, Controle e Cura. Bem-vindo, camaradinhos Amazonas, a mais um vídeo do canal do Nenksang Seag Awakening. Dessa aqui a lista que eu irei apresentar, reforço que todos que não forem citados, é porque não são tão eficientes igual os citados, dá para usar, mas não são tão eficientes, beleza? Para abrir aí a nossa lista, nós vamos abrir com o Cano de Gêmeos, é um personagem interessante, mas ele tem um custo de energia alto, e também ele tem... demora, né? causar dano, então por isso que ele ficou como menos bom da lista de atacantes. A Iolo do Sagitário, ele é muito bom para eliminar boss, eliminar os inimigos perigosos, mas o seu custo de energia 4 também, dificulta bastante ele ser utilizado. Ele é muito utilizado principalmente para matar chefe. Tainas também está lá atrás da lista, embora ele tenha um grande potencial de dano, mas... ele... sei lá, ele demora um pouquinho, às vezes causar dano, tem que esperar ele causar dano em ar, isso vai depender muito de quem que você vai enfrentar também. Ele tem um dano monstruoso para eliminar o chefe, mas se o chefe ataca primeiro, ele vai dar primeiro hit na terceira rodada, segundo hit na rodada 5, às vezes você quer eliminar mais rápido, então ele também não é uma das melhores opções, mas é uma opção legal, porque ele é bem tanker, né? Então por isso que ele está aqui nessa lista. Araxique de Chakra, ele não é tão bom quanto o chefe, mas tirando essas partes, você tem vários inimigos para enfrentar, no modo de história, ele causa bastante dano, e ele também é bem eficiente com dragão marinho, podendo explodir geral, por isso que o Araxique está nessa lista, por causa principalmente do dragão marinho, e seu dragão marinho, ele causa um dano até razoável em área, e ainda purifica os seus aliados, então ele tem o seu valor, e merece estar aqui nessa lista. Mr. Dada está aqui também, por causa do seu custo zero, porém ele fica um pouquinho mais atraso, devido que ele é mais eficiente com Xun MM, ou com Luna, deixando assim um pouquinho mais atrasado, mas o seu custo zero é um diferencial, ele tem um potencial de dano bem interessante, mas depender de Luna e Xun MM, faz ele ficar um pouquinho lá para trás, mas se você consegue fazer essa duplinha com ele, é uma excelente opção de investimento. O Doku é um excelente personagem, principalmente para eliminar a chefe, já que ele tem um dos maiores danos do jogo, e ainda se sobreviver, causa dano no excedente, e se você estiver naqueles modos campanha, ele consegue dar 8 ricks, mas se ele eliminou em 5 ricks, ele ainda causa 3 ricks adicionais, em personagens aleatórios. Afrodite, solador de boss, quando você tem tipo o masmorro, principalmente tem o boss do Escapanga, o Afrodite às vezes consegue solar, se ele não for controlado, o Afrodite é um excelente personagem, consegue se controlar também, e ele também é um dos melhores personagens atacantes, e a gente já começa com ele, pelo menos quem começou recentemente o jogo, recebe o Afrodite de premiação de login de 8 dias, se eu não me engano, e vale muito a pena despertar o seu Afrodite. Em seguida, temos nosso parça Shura, que nós ganhamos o segundo dia de login na conta, e Shura despertado, ele consegue ter o absurdo de 1400% de dano, sendo um excelente atacante de alvo único, de um dano altíssimo, comparado ao Ioros, ao Doku, por exemplo, ele custa 2, porém ele não causa um dano tão grande, igual a eles, já de imediato, mas por custar 2, ele já fica mais interessante, mais versátil para você, gerenciar melhor as energias da sua formação, e dependendo de quem você está enfrentando, ele será uma dupla luna, por exemplo, ele já consegue eliminar às vezes 2 inimigos, em uma única rodada, ou eliminar um chefe já, sei lá, na rodada 3, por exemplo, o Shura, não fica para trás não. Nunca é visto, mas agora que ele está em ascensão, mas ele veio depois do CR do Hags, é o Nebulosa, o Nebulosa tem um potencial de dano, superior ao do Shura, a curto e médio prazo, o nosso Nebulosa tem um potencial de dano, de até 1200%, e o Shura, quando ele estiver estacado, com 8 espadas, que ele consegue chegar nos 1200% de dano, porém o Nebulosa também, ele causa um dano em todo mundo, além do dano alto no alvo principal, e por isso que no meu conceito, o Nebulosa é melhor do que o Shura, no PvE, beleza? Então fica ligado aí, se você nunca pensou que o Nebulosa tem potencial de dano, comece a fazer um teste lá na Arena de João, pra você ver que o Nebulosa tem aí um potencial de dano bem alto. Porém a galera ainda não costuma jogar com ele, porque tem poucos jogadores despertados, comparado ao Shura, que tem um monte de jogadores que já despertaram o Shura. O Nebulosa, inclusive, ele é o top 3, tá? Fica ligado nisso aí, só pra você ver como é a preferência dele. A nossa segunda colocação fica com o Ikki Divino, um excelente personagem combate com o Isaac, combate com outros personagens que fazem invocações, como MDM, até mesmo Giganto, ele causa vários ataques, e por isso ele tá aqui na nossa segunda colocação, e agora o preferido da galera. Nós vamos ficar com o Saga de Gêmeos. Mesmo ele custando 3 de energia, o Saga de Gêmeos tem um potencial de dano absurdo, a partir do seu segundo ataque, então é um hit kill atrás do outro, e com o cano de dragão marinho, ele consegue estourar o campo, e por isso o Saga de Gêmeos é o preferido da galera para o modo PvE, beleza? Então segue a imagem aí da ordem de atacantes que ficou na checklist, tá? Se mudar alguma coisa, é bem pouca coisa, se você discorda, comenta aí também. E claro, qualquer outro atacante não citado aqui, é porque ficou inferior a esse, não que seja muito ruim. Agora vamos para o segundo tópico, cura. Tem a galera que fala que usa o Lime, não usa o Lime pra nada, mas fica a citação aqui, se você usa o Lime, coloca aí pra que você usa o Lime sem ser chefe de legião, que eu já utilizo o meu, mas pra modo história, eu não uso nem mangá também não. Outro que pode ser utilizado, mas bem raramente é utilizado, principalmente com o Rick Divino, por falta de opção, é o Jarman, e ele é interessante com a June também, beleza? No máximo é isso. E Katia fica aqui, porque Katia é uma cura que tá bem atrás, mas tem gente que upou a Katia, né? Mas a Katia não é uma cura que você deveria investir, não. Agora sim, já são curandeiros que você deveria upar para o modo PVE. Começando aí pelo top 5, ficará o nosso Shunyem. Shunyem, ele é muito bom, principalmente pra mangá, que a galera ataca primeiro, até mesmo pro modo história, que a galera ataca primeiro e você tá querendo utilizar uma estratégia de formação lenta e somente pra isso mesmo, tá? Se você usa uma formação rápida, o Shunyem, ele flopa e no máximo ele fica como dá pra duplo turno pra alguém. Então por isso que ele ficou em quinto lugar. Em quarto lugar, ficou a nossa Pandora, ela é muito utilizada em provação de Atena, em mangá e também em modo história, porém, você tem que ver se o time vai aplicar bastante debuff ou não. Se aplicou bastante debuff, Pandora ali e ela não para de curar. Se o time não aplicou debuff, em Pandora, você esquiva. Quando a Pandora pega aí os seus anti-meta, ela fica muito foda, não para de curar e fica bem easy aquela fase. Indo aí pro top 3, temos o nosso presente da GT, a Marinha. A Marinha, ela é muito boa, embora no PVP ela não joga bem por causa que a cura dela é bem flopada no PVP, mas graças aos bônus de pavilhões que fortalecem ela bastante no PVE, ela consegue ter uma cura bem relevante no PVE e o seu curso de energia 1 deixa ela bem legal pra curar o seu time, beleza? Então a Marinha é uma excelente personagem pra ser utilizada no PVE sim, mas no PVP não. Por isso que a minha ainda tá 5 estrelas. O Odisseus, ele cura full life no PVE, então fica ligado aí no Odisseus que ele é fantástico no PVE, mas comparado a Marinha, ele precisa guardar guardador de energia dele pra ele ativar a sua cura, né? A Marinha não precisa guardar a dor de energia, mesmo que ele ainda recupere sua energia depois que ele cura, mas tem esse gerenciamento aí se você usar o Odisseus lento. E também o Odisseus flopa um tiquinho, esse 1 de energia a mais na provação de Athena, já que você ataca primeiro com todos os personagens pra depois a galera da provação de Athena atacar. Então o 1 de energia que ele gera você não utiliza na provação de Athena. Mas a vantagem dele curar todo mundo full life é muito bom, além de você poder utilizar as outras habilidades do Odisseus, né? Então ele ficou com o 2º lugar e como já deu pra perceber o 1º lugar é o meu personagem favorito Hypnus, ele não deixa seu PV cair no PV de jeito nenhum. O Hypnus só é ruim contra chefe, né? Tipo só tem um chefe na fase ou pouco escapanga porque ele vai diminuir na cura conforme a quantidade de unidades inimigas que tem. Então se tem poucas unidades inimigas o Hypnus cura pouco. Mas se tiver 5, 6 oponentes aí o Hypnus cura muito. É muito bom o Hypnus ou o inimigo bate 10k você cura 20. O inimigo bate 30k você cura 20. O inimigo usa um buff você cura 20. É muito bom. Então essa aí é a checklist de PVE da cura, tá? Caso você queira aí focar no PVE essa aí são os personagens do menos bom ao melhor, beleza? Agora vamos para o próximo tópico suporte. Abrindo aí os melhores suportes é o Seiya ele não é um dos melhores suportes por causa que ele é mais eficiente para eliminar o chefe. Então a gente sabe que para alguns chefes a gente precisa dar alguns hit kills e por isso ele está sendo citado aqui mais em masmoa que a gente utiliza para eliminar o chefe mais rapidamente principalmente o espaço astral no último chefe a gente utiliza ele bastante mas tirando isso o Seiya ele fica um pouquinho obsoleto na sua conta somente para causar dano em chefe e masmoa 12 tempos de rats seguindo aí a sequência para os momentos bem específicos também a gente pode utilizar a nossa Saori para purificar alguns personagens para eles poderem serem jogados por causa de algo porém que sempre está controlando aquele personagem e pedir que alguém pereça também que a gente já sabe que o chefe sempre vai focar aquele personagem então a Saori fica para os momentos bem específicos e por isso que ela está bem atrás na nossa tier list de suportes a tendo também ela vai ficar com a sua citação porque por causa de geramento de energia somente você precisa para fazer alguns combos na rodada 1 ou os combos com o Kiki aí ela é útil mas na rodada 2 rodada 3 às vezes o Kiki pode ser muito mais interessante do que ela e por isso que o Kiki está na frente Dardados é uma excelente opção para eliminar chefe então você enfraquece o chefe e vai bufando o dano ou até mesmo a cura do seu time quem nunca utilizou essa estratégia de utilizar a marinha sendo bufada e usar um atacante físico para o Dardados sempre bufar a marinha então o Dardados é um dos melhores personagens para eliminar chefe e no caso quando tem modo história às vezes estrategicamente dá para você utilizar o Dardados para bufar alguém principalmente o cura que a gente utiliza quando a gente não tem os melhores corandeiros a gente usa a marinha mas no geral o Dardados ele vai perdendo seu brilho depois que você já finaliza alguns tipos de PVE sim o Dardados é um bom personagem por isso que ele está no meio da lista dos melhores suportes para a PVE no momento que eu estou gravando esse vídeo do Xion eu não peguei ele ele não está na conta mas eu já estou planejando que o Xion vai ser eficiente principalmente com aquela estratégia do Xion Divino de proteger algum aliado beleza então essa estratégia de pedir que alguém pereça vai ser bem interessante no quesito Xion de Sapuri fora que ele também pode devolver um daninho extra pegando a vibe parecida com o Xion de Sapuri o Xion Divino ele também consegue proteger alguém pedindo que ele peça um saco de gêmeos por exemplo que é o melhor atacante que é bem papel aqui no jogo a diferença é que o Xion ele consegue contra-atacar e o nosso amigo o Xion Divino ele consegue às vezes purificar você está precisando de uma purificação ele vai servir mais interessante do que o Xion de Sapuri nesse quesito eu acho que purificação vai ser melhor do que devolução de dano que às vezes você não vai precisar do dano do Xion de Sapuri e por isso eu acho que o Xion Divino vai ser melhor do que o Xion mas eles estão um do lado do outro para vocês verem que talvez vai depender da situação do PVE que você está encontrando Xion Divino ele consegue proteger dois aliados papéis que você gostaria de deixar vivos no PVE e fora que ele consegue ainda causar muito dano com o seu Excalibur caso ele esteja bem upado então o Xion principalmente tem algum curandeiro ainda para deixar os seus personagens vivos vai ser bem eficiente no geral se você não usa curandeiro pelo menos ele vai dar bastante pós-vida para o trio Xiriu mais os dois que estão protegidos pelo escudo no top 3 o Kiki apareceu aqui por ele dar bastante combos e bastante jogadas tanto na rodada 1 rodada 2 rodada 3 com sua geração de energia adicional nessas rodadas então por isso que ele ficou no top 3 e você vê muito o Kiki no PVE por causa disso também a Luna por ter vários combos também combo de duplo cano combo de milo combo de afrodite combo de violência de aros é vários combos que a Luna oferece para a sua conta e ela não aumenta o custo de energia como é a situação do XUMM tá então por isso que a Luna está aqui como top 2 de PVE e para fechar nós temos aí lógico a nossa June que impede que os nossos personagens de papéis pereçam rapidamente e ela combate com uma cura no seu time que se torna um combo perfeito né June com cura é um dos melhores combos atualmente então segue aí na tela a ordem da tier list de suportes agora nós vamos para a última tier list de controle mas antes que eu falo sobre essa tier list mas antes que eu vou para essa última tier list não esqueça de deixar o meu canal deixando o seu like a sua inscrição se possível compartilhar beleza indo aí para a tier list de controle controle teremos apenas top 5 tá porque todos os controles não citados aqui por causa que quanto mais evoluído você está no PVE o PVE já está em level 100 200, 300 mais difícil fica controlar então o personagem que tem 40, 60, 80% de acento de status normalmente flocam mas são as melhores opções quem tem 100% de chance de acento de status tá então o Yoga Divino não estará nessa lista até mesmo o Shundi Andromeda que eles começam a errar bastante quando o level está muito alto tá para abrir essa lista temos o Ayakos que tem o seu controle 100% de chance de garantido só que a zica dele que é uma rodada sim uma rodada não ou você dá duplo turno você perde um personagem ou seja você perde dois para neutralizar um então por isso que o Ayakos ficou aqui no top 5 controle de PVE já que o Divino mesmo ele tem um acento de status aqui igual eu já citei para vocês que é um pouquinho flopado mas devido ele ter um acento de status bem alto e ele puder controlar 3 vezes ou seja o inimigo tem que resistir 3 vezes maioria das vezes ele controla mas mesmo assim o MDC dele não é garantido quase sempre flopa então ele controla o álbum principal mais fácil mas os demais é chato normalmente se for 1 já é mais ou menos as vezes e 3 é raridade formação de gelo é legal é uma vibe totalmente diferente normalmente a formação de gelo controla muito a cada 2 rodadas ou se você usar jogadinhas de duplo turno principalmente para o Yoga porque quem brilha mesmo ao Yoga usando seu pote de diamante que se o alvo tiver 3 selos de gelo ele congela 100% de chance então a formação de gelo é uma excelente opção principalmente para a provação de Atena Mangára modo história só flopa mesmo contra o chefe a formação de gelo é bom quando tem 6 personagens para controlar nossa medalha de prata vai para a sacerdotisa para ter 100% de chance de acento de status eu inclusive utilizo os combinhos de luna para controlar 2 alvos principalmente atacantes em área que causam muito dano eu vou lá a sacerdotisa garante meu controle e eu não sofro tanto dano por causa dos ataques em área que principalmente provação de Atena dá 100 e a galera bate tipo 100 mil em área e para fechar o proferido da galera o Dragão Marinho embora ele não pegue essa vibe de controle e tal de impedir que alguém jogue mas é um controle e ele serve muito para combos de finalizar o oponente na rodada 2 rodada 1 rodada 3 enfim é muito forte o combo do Dragão Marinho então cara você tem que ter ele por isso que ele está como top 1 no controle de PVE beleza? segue aí na tela a lista de controles de PVE então foram todos esses melhores personagens para você ter para passar o seu PVE fica como menção honrosa apenas o nosso MDM porque ele é top para passar o primeiro chefe no espaço astral mas é como é uma coisa bem específica por isso ele não entra no top personagem porque se eu usar ele lá e depois não usa ele para mais nada então é isso que eu vou dizer Amazonas esse foi o vídeo de hoje se você discorda de alguém aí na checklist comenta aí embaixo se você quer conferir mais vídeos de checklist tem esses aí na tela aqui no canal cura, atacantes despertando armadura e nem sei mais o que vou deixar a playlist de listas aqui do canal se você quiser conhecer o que eu tenho mais de lista link nos cards e claro nos vemos no próximo vídeo valeu e fui! tchau 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 tchau